Boa tarde crianças, que bom estarmos mais uma vez aqui com vocês, para juntos louvarmos, exaltarmos o nome do nosso Deus, o nome desse Deus tão maravilhoso, desse Deus bondoso, desse Deus que tem cuidado de cada um de nós, não é verdade? Tem cuidado da gente, tem cuidado de você aí em casa, cuida sim, cuida de Tina, cuida de Juba, cuida de El, cuida de Fred, cuida de Gigi e cuida de Tiça. E cuida de vocês aí de casa. Com certeza, e nós estamos nessa tarde mais uma vez juntos, porque nós sabemos que o Deus que nós amamos, que o Deus a quem adoramos, Ele tem nos abençoado, não é verdade? É verdade. Não é verdade, Ele tem cuidado, e Tina está aqui mais uma vez, Fred está aqui, deixou, e você trouxe o sonho hoje? O sonho. Hoje não. É depois. Ah, é outro dia? É. Ah, outro dia ela vai te ir. É outro dia que eu vou trazer o sonho com o Goiabada. Então, assim, a gente vai ler a palavra do nosso Deus, um versículo muito conhecido, que está lá no livro de Salmo, número 23, e o versículo é o versículo 1, que eu sei que todo mundo aqui conhece. Minha mãe vai me matricular lá na escola, já falou. Vai na escola Jesus do Livro dos Vales? Vai eu. Ela deu um grito. E aí, eu? Eu, às vezes, é surdo de Salmo. Vixe, é verdade? É. Não conta o segredo da gente, não. Ai, ai, ai. Ele quer roubar meu coração. É? Vixe, coitado. Olha ali, Juba. Então, a gente vai ler aqui a palavra do Senhor, que diz assim, eu vou ler e depois toda turminha vai repetir. E você aí em casa também vai repetir, tá certo? Diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos lá, um, dois, três. Um, dois, três. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Amém. Amém. Então, a gente vai agora louvar, continuar louvando. Cantando. E aí, eu canto. Eu canto. Canta, canta sim. Eu vou lançar minha banda. É? É. Ah, que legal. Fred. Sim. E Tina. É? É. A dupla. Olha lá, Fred. A dupla. Uau. Fred toca muito bem. Você compra meu CD? Compro sim. A gente compra. Eu também, eu também compro. Agora, se for músicas cristãs. Cristãs. Porque nós somos crianças cristãs, né? Eu sei, eu sei, eu sei. Ah, pois é. Fred toca muito, é? Toca. Então, toca aqui, Fred. Aí. Eu toco bem. Toca teclado. Como é o nome? Teclado. Vamos lá. Então, qual é, Fred? A primeira? As árvores balançam. As árvores balançam, balançam, balançam. Mas não faz. Vamos lá. Vamos lá. Balançam, 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 balançam. As árvores balançam, amor de Deus. O coelhinho pula, se pula, se pula, se pula. O coelhinho pula, mostrando o amor de Deus. A linda flor se abre, se abre, se abre, se abre. A linda flor se abre, mostrando o amor de Deus. De novo. As árvores balançam, balançam, balançam. As árvores balançam, mostrando o amor de Deus. O coelhinho pula, se pula, se pula. O coelhinho pula, mostrando o amor de Deus. A linda flor se abre, se abre, se abre. A linda flor se abre, mostrando o amor de Deus. Amém. Glória a Deus. Olha, Chupa, tu tava demais, viu? Ô, Tisa, ele me deu uma cotovelada. Eu? Chupa. O cotovelo tá no meu olho agora, né? Chupa. Ele me deu uma cotovelada. E Tina deu um tapão nele, na hora que a flor abriu. A flor não tem que abrir assim, não. Não, mas tem que ter cuidado, Tina. Parece mais um furacão. É, eu sou gente. Mas tem que ter cuidado com o colega. É, pra não machucar. Ele ficou atrás de mim, colado. Tu é, cola? Mas você tem que ficar viradinha mais pra frente. É. E não pode, e não pode machucar o colega, não. Tem que abrir, tem que abrir. Ele vem pra frente. Não bate no amigo, não. Ó lá, tu não viu o que ele faz comigo? Então, ó, vamos trocar de lugar aqui, Gi. Tá certo, vocês dois juntos, não. O goiabada que eu te perdoo. Pronto. Traz o sonho com goiabada que eu te perdoo. Aí, traz. Uma dúzia. Traz, traz. O doze. Isso, traz. E agora, Fred? Qual é a música? O sabão. O sabão? O sabão. O sabão. Lava meu rostinho. Lava meu pezinho. Não é assim, não. Não é assim, não? Ai, ai, ai. Vai lá. O sabão, ele faz o quê? Ele lava e ele limpa. Ah, lava. Limpa. É assim. O sabão. Lava. Limpa. O sabão lava meu rostinho. Lava meu pezinho. Lava minha mão. Mas Jesus, pra mim deixar lipinho, quer lavar meu coração. Quando mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, ele não esconde nada. Tudo ele pode apagar. O sabão lava meu rostinho. Lava meu pezinho. Lava minha mão. Mas Jesus, pra mim deixar lipinho, quer lavar meu coração. Quando mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele não esconde nada. Tudo ele pode apagar. Tudo ele pode apagar. Tudo ele pode apagar. Olha que maravilha. E Jesus apaga tudo, Tissa? Ele apaga tudo. Tudo que a gente faz de errado. Se a gente chegar diante do nosso Deus e se arrepender, ele te perdão. Apaga. Ele apaga. Na calata da noite. Ele não perdoa. Da noite, da tarde, da madrugada. Qualquer onde. Da manhã, do meio dia. Qual é? Do fim da tarde. Na boca da noite. Na hora que tá comendo. Qualquer onde. É igual a borracha, assim. Apaga. Jesus é a borracha. Não, ele apaga. Ele apaga igual a borracha. Ele apaga tudo. Tudo de errado que alguém faz. Mas assim. Tá vendo, El? Ele quer. O que tu fez, Jesus vai apagar. Ele deseja que assim. No momento em que a gente se arrepende. Ele apaga. E que a gente peça a ele. Pra não fazer mais. Não é fazer. Fiz aqui errei. Pedi. Apagou. Fiz de novo errei. Pedi. Apagou. A gente tem que pedir ao Senhor. E não fazer mais. Tu sabe que eu pensei. Que eu podia errar. E pedir. E errar. E pedir. Posso não, Tissa? Olha. Deus. Na palavra do Senhor diz. Que Deus tá sempre pronto a nos perdoar. Só que assim. Se a gente fica sempre fazendo a mesma coisa errada. E se não der tempo de pedir perdão. E aí? Tô com medo. Então a gente tem. Aí tem que pedir toda hora. Isso. E pedir, Gi. E pedir ao Senhor que não deixe a gente fazer mais isso. De novo não, né? Isso. Que é o que quer pegar meu coração. Mas ele quer pegar seu coração. Não é pra maltratar, né? Não. É pra brincar, né? Não. Ele joga bola com ele. Joga bola com ele. Não. Ele esconde. Esconde o coração. Ele pega as gudes. É. Assim pode não. Pois é. E aí, Fred, ainda tem outro? Tem mais um assim. Qual é? Por dentro. Ai. Juba gosta desse, ó. Não, não, não. Juba ama. Alto e baixo. Juba ama esse, ó. Por dentro. Juba. Juba. Vai errar tudo. Juba. Tu não aprendeu, não? Tu não aprendeu, não? Como é que faz? Por dentro. Fora. Alto. E baixo. Por dentro. Fora. Alto. E baixo. Ele sabe. Ele é o sabido. Bora ensaiar. Juba é sabido. Vai. Por dentro. Alto. Sempre sou feliz. Por dentro. Fora. Alto. E baixo. Sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou. Meu coração limpou. Por dentro. Fora. Alto. E baixo. Sempre sou feliz. Tina, tá errando também. Todo mundo errou. Vamos de novo. Eu errei também. De novo. Eu acertei. Bem devagarinho. Depois bem rápido. Bora. Vamos lá. Por dentro. Fora. Alto. E baixo. Sempre sou feliz. Por dentro. Fora. Alto. E baixo. Sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou. Meu coração limpou. Por dentro. Por dentro. Fora. Eu acho que essa última eu errei. Eu acho que eu errei. Eu acho que eu errei. Já sei. Cada um faz. Cada um faz. Cada um faz. Agora vem de... Vai. 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 Bora. Vai. Por dentro. Por dentro. Por fora. Por fora. Alta e baixo. Sempre sou feliz. Por dentro. Aqui Jesus entrou. Meu coração limpou. Por dentro. Fora. 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 Alto e baixo. Sempre sou feliz. Vai. Vai eu agora. Rápido. Um, dois, três. Por dentro. Fora. Alto e baixo. Sempre sou feliz. Por dentro. Fora. Alto e baixo. Sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou. Meu coração limpou. Por dentro. Fora. Alto e baixo. Sempre sou feliz. Juba. Vai. Sua vez, Juba. Vai. Por dentro. Por fora. Oxi. Cadê? O que é isso? Tá subindo e descendo. Tá subindo e descendo. Por dentro. Como é por dentro? Por dentro. Por dentro. Ah. Como é fora? Por fora. Oxi. Ai, tá só descendo. Oxi. Alto e baixo. Sempre sou feliz. Não. Tá tudo errado. Tudo errado. Não é assim, não. Tá com fome? Não, tá certo. Bora rapidinho. Rápido aí, vai. Um, dois, três. Por dentro. Fora. Alto e baixo. Sempre sou feliz. Por dentro. Ele errou tudo. Nem sabe, nem sabe. Não sabe, não. Vai lá, Gigi. Tu, vai, Gigi. Vai, Gigi. Vai, Gigi. É assim, ó. É assim, ó. Ó, Gigi. Por dentro é assim, ó. Aqui. É isso, Gigi. Por fora é pra lá. Isso, isso. Baixo é aqui embaixo. Isso. E em cima é mais estima. Muito bem. Vai, Gigi. Vai, bora. Bora, Tina. Por dentro, fora, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aprendeu, Juba. Aprendeu, Juba. Aprendeu. 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 Outro dia ele faz. Eu quero ver se ele aprendeu. E você aí aprendeu de casa? Outro dia tu faz. Ah, eu quero ver se o pessoal de casa também acertou. E Tina, e Tina no Fernão. E Tina no Fernão. Bora, Tina. Eu fiz mais, eu fiz. Bora, bora. Fazer aí, bora. É, tem que fazer. O que fazer? Vai, Tina. Um, dois, três. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre. Vixe. Bora botar Tina e Juba. Eu tô achando que tu é prima de Juba. É, fica aqui tu e Tina. Tá maravilha vocês dois. Vai, vai. Não, aí ó, fome. Vai, vai. Fome até passou. Vai, bora. Um, dois, três. A última vez. A chance. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Tá difícil. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós sempre somos felizes. Quando nós temos o Senhor em nosso coração, a tristeza pode até chegar. Mas ela dura só um pouquinho e a gente realmente volta a ser feliz. Porque o Senhor, Ele cuida, Ele limpa. Ele tira de dentro da gente tudo que é sujo, tudo que não serve, tudo que é mal. E Ele quer sempre que a gente tenha um coração alegre. Um coração agradecido ao Senhor. Vocês estão alegres, gente. Amém? Amém. E hoje, a gente vai fazer uma brincadeira. Quem gosta de brincar? Vega, pega. Cadê a bola? 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 Meu coração ali. Essa brincadeira. Meu coração não. Não. Porque eu quero roubar meu coração. Essa brincadeira. Vocês podem fazer também em casa. Pode fazer com a mamãe, com o papai, com a titia, com a vovó, com o primo, com o vizinho, com o amigo. Certo? Dá pra montar um time, né? Pode. Só que assim, ó. Não. O que você não precisa é o mínimo. É papel, canetinha e uma fita pra colar o papel. Então, vocês vão ver. Qualquer cor. Eu vou pegar ali o material, certo? E a gente vai se organizar aqui. E daqui a pouco, a gente volta pra fazer a brincadeira. Beleza? Até daqui a pouco, ó. Vá, ptioneta e papel. Então, todo mundo, ó. Oi, oi. Nós de volta. Pronto. Já estamos preparados. Mostra aí a canetinha. Ó, nós temos uma canetinha. Isso é caneta, não. É o quê? Hidrocô. É, hidrocô. Hidrocô é a marca. Piloto. É, é uma canetinha. Não, é uma canetinha. Eu já sei ler. Sabe? Sei que eu tô matriculada na Escola Jesus Líder. Ó, já tá matriculada. Ela grita. Ela grita quando fala. Vixe, coitada de eu. Ó, pois é. Então, a gente tem aqui uma canetinha. E em nossas costas tem uma folha de papel colada. Tá vendo? Olha aí. Eu não tô vendo, não. Cadê a minha folha? Eu não tô vendo a minha folha, não. Cadê? Todo mundo tá com a folha colada. Então, assim, é o material que vocês vão precisar pra essa brincadeira. Vocês vão usar uma canetinha e uma folha de papel colada nas costas. E aí, deixa aí. Depois. Depois pega. Então, assim, como é a brincadeira. Eu vou contar até cinco. E nós vamos andar. E aí, fica aqui, Gi. Se eu pegar Gi aqui, se eu tocar em Gi, Gi tem que parar. E eu vou escrever aqui, nas costas de Gi. Uma característica, uma forma, pra tu já me perguntar, Juba. Algo que, pra mim, Gi é. Gi é linda. Gi é bonita. Gi é inteligente. Obrigada. Gi é milona. Gi é fedorento. Mais uma contorna. Gi é cheirosa. Gi é cheirosa. Então, eu vou escrever aqui. Só que na hora que eu disser. Um, dois, três, quatro, cinco. Parou. Tem que parar. E andar de novo. Aí, quando tocar no colega, o colega para pra você escrever. Então, eu vou escrever em Gi. Cada um vai escrever em um. Quando eu te disser. Só boa. Só coisas boas. Certo? E depois que a gente escrever, a gente vai sentar. E aí, a gente vai fazer uma outra. Não precisa nem sentar. A gente fica em pé mesmo. E aí, cada um vai tirar o seu papelzinho. Vai ler. E vai dizer se concorda ou não. Se isso faz parte da sua vida ou não. O nome dessa brincadeira é. O que você carrega? Certo? Então, vamos lá. A gente vai andar. Quando eu contar. Quando eu disser. Parou. Eu vou contar até cinco. E você tem que escrever uma característica. Algo que o seu coleguinha é. Certo? Vamos lá. Por dentro fora. Por dentro fora. Por dentro fora. Bate o seu e seu feliz. Por dentro fora. Parou. Vou contar até cinco. Chega mais pra cá. Se inscreve em mim, não? Isso. Isso. Chega mais, Juba. Vou contar, viu? Um. E eu. Dois. É, eu vou escrever em você. E, e, e. Como que, menino? Vai aí. Aí. Pronto. Aí. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Andou. Parou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou. Meu coração lhe deu. Parou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Por dentro fora. Alto e baixo. Sempre sou feliz. Por dentro fora. Alto e baixo. Sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou. Meu coração limpou. Parou. Parou, Tina. Deixa eu escrever aí. Aí. E eu escrevo aonde? Calma. Será que eu vou escrever também? Escreveu? Escreveu. Parou. Por dentro fora. Alto e baixo. Sempre sou feliz. Por dentro fora. Alto e baixo. Sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou. Meu coração limpou. Meu coração entrou. Parou. 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 Aê. Por dentro fora. Alto e baixo. Sempre sou feliz. Por dentro fora. Alto e baixo. Sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou. Meu coração limpou. Parou. Parou. Dois. Três. Quatro. Cinco. Parou. Por dentro fora. Alto e baixo. Sempre sou feliz. Por dentro fora. Alto e baixo. Sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou. Parou. Parou. Por dentro fora. Parou. Alto e baixo. Sempre sou feliz. Por dentro fora. Alto e baixo. Sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou. Meu coração limpou. Parou. Pronto. Parou. Agora. Agora. Vamos organizar aí. Puxa aí. Pronto. Eu tô com sede. Com fome. Daqui a pouco. A gente vai comer. Vai beber água. E a gente vai comer na tua casa, Tissa? Não. Vai comer na casa de El. Que é mais perto. Casa El. Vamos fazer o seguinte. O último a tampar a caneta vai dar comida pra o resto do povo. Só porque a minha caiu. Só porque eu gosto do bônus da sua mãe. Tira aí agora a folha de vocês. E assim. A gente agora vai tentar ler, né? Essa loucura que tá aqui. E a gente vai ver se a gente carrega realmente isso. Se o que tem aqui tem a ver comigo. Né? O teu sou. E aí eu vou ler. Vou começar por mim. Certo? O meu tem assim. Legal. Paty. Tissa. Você. Se considera uma pessoa legal. Sim. Legal. Fofa. Mais ou menos. Eu vi quem escreveu. Eu vi quem escreveu. Quem foi? Foi Juba. Foi? E essa aqui? E essa aqui? Eu não sei. É bom. Porque eu já sei ler. Ah, bom. Já aprendeu a ler. Boa. É. É. Não sei o que é isso. Sabida. E pizza. Tu é Sabida? Oxe. Pizza. Pizza foi Juba. Eu tava com fome. Sabida. Eu me considero. Ele tá vendo as rodelas no seu vestido. Os tomates. Os tomates da pizza. Então. E aqui, ó. Tem também corajosa. Eu também me considero. Eu pensei que era coração. Corajosa. Eu me considero. Tu é corajosa? Sou. Então leva a gente na tua casa. Primeiro a gente vai pra casa de eu. Outro dia. Mas eu não tenho em casa, não? Não, mas é da casa da tua tia. Na minha. Tia tu mora? No cortiço que tu mora? Tia Pathy. Tia, eu conheço, não? Tia Pathy. Então a gente vai agora. A gente vai agora ouvir. O que Gi carrega. Vai lá, Gi. Disse que eu sou linda. É linda. Digante a formosura de Deus. Amém. Eu acho mais ou menos. Tem dia que eu levanto o cabelo lá em cima. Mas amém. Mas teu amigo Fred disse que tu é bonita. É? É. Obrigada, Fred. Eu que eu estou aí que tu é bonita. Foi? É. Obrigada. Calma. Às vezes. Ai. Forte, me considero. Agora eu não entendi essa mãe. Como mãe? Parece que é uma mãe. Porque ela traz o bolo. É. Da minha mãe. Deve ser. Foi você que... Eu vi o... Ninguém merece. A cor do hidrocodelo. Ninguém merece. De legal. Eu considero legal. Pronto. Muito bem. É Tina. Eu já sei ler tudo. Sabe? Minha mãe me matriculou. Aonde? Na escola Jerusalém. Jesus Lírio dos Vales. Ah. Muito bem. Tá vendo? Jesus Lírio dos Vales. Eu aprendi a ler lá também. O pastor é negão. É? É. Ah. É o pastor Hamilton. Ele é muito legal. Mas é negão. É. Mas assim. Mas ele é muito legal. Legal. Muito legal. Ele falou comigo. Falou. Tudo bom, Tina. Pum. Pum. Tá vendo? Ele ama as crianças. Pum. Quando eu fui na igreja, ele deu um soquinho. É. Foi. Um soquinho. Pum. Um soco assim. Pum. 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 Entendi. É porque assim. Ele gosta de abraçar. Mas como a gente ainda tá na pandemia, ele dá uns morrinhos assim. Mas não é morrinho de... Firme na rocha. É. Firme na rocha. Pum. Pum. Vai lá, Tina. Eu tô lendo direitinho. Bondosa. Sim. Engraçada. Eu não sou engraçada, não. Não é não? Legal. Não conseguiria escrever isso. Sim. Sabida. Sim. E fervorosa. Eu sou de fogo, ué. Fervorosa vem de fé. Você tem fé em Deus? Tenho. Então é fervorosa. Ó, lá na escola Batista e Lírio dos Vales, lá com o pastor Hamilton Negão, eu aprendi assim, ó, que a fé vem pelo ouvir. Sim. E ouvir a palavra de Deus. Isso. Eu vou contar um segredo. Ele perdeu um bocado de peso. Foi? Foi. Eu acho que ele tá comendo um pouco. Ele parou de comer pizza. Ele vai engordar um bocado. Vixe, aí, ó. Ele que não se cuide. Pronto, Tina. É o... Servo Alegre. Boleiro. Boleiro? Boleiro. Você faz bolo. Ah, tu é boleiro, né? Agora aqui é o quê? Sabida. E assim de cima aqui é o quê? Cego. Cego. Quem mandou cego? É o cego de Jericó. É engraçado. E aí, você concorda que tem algumas características aí que você carrega? Carrega. Carrega o quê? Tu é cego, é? Carrega o lindo. Lindo. Tu é cego? É. Eu vou falar pra minha tia. Que tu quer pegar meu coração. Aí, ó. Tá vendo? Já peguei muito tempo. Aí, ó. Aí, ó. Boleiro que faz bolo. Cego. Ele faz bolo. Por que cego? Por que cego? Cego não sei, não. Tu enxerga, né? Enxerga. Tá lendo aí, acho. Sabido. Sabido. Às vezes tem tanto. É engraçado. Eu gostaria de ser mais. É. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Agora é Fred. Fred. Agora eu não concordo com o que colocaram de mim, não. O que foi? Falaram que eu sou Felipe. Eu não sou Felipe. Feliz. Feliz. Ah, feliz. Ele não tá matriculado. É. Feliz. Feliz. Essa pessoa tem que se matricular na escola. Na escola. E aô e o outro? Eu sou divertido. Sim. Eu sou feliz porque eu tô com vocês aqui. Oh, legal, Fred. Que bom. Fala mais perto do microfone. Eu não tô ouvindo, não. Aqui, ó. Aqui. Não, no seu. No seu. Vai. Eu sou feliz. Sim. Eu tô com vocês. Uau. Eu sou divertido. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu sou tocador. Vai. Tocador. É o nosso tocador. Toca aqui. Aí. E aí? E o outro eu não entendi, não. Fenômeno. Eu sou fenômeno? É o Ronaldinho. Cadê, Chavey? Eu acho que é. Fé, homem. Fé, homem? Oxe. Eu acho que quis botar homem de fé. Foi Juba. Foi Juba. Foi quem que escreveu. Juba tá escrevendo tudo errado. Nem dá pra ouvir. Não dá nem pra ler. Foi quem que escreveu. Ele tá faltando nas aulas. É, também. Acho que ele só quer saber de comer. De ir pro lanche. Agora ele vai. E aí? Concorda com alguns? Concorda. Beleza. Beleza. Ah, eu gostei da brincadeira. Vai. Agora a Juba. 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 Comilão. É. O primeiro é forte. É concordo. Concordo. Olha, é forte. A fortaleza em pessoa. Os músculos dele tá tudo na barriga. Ajuda até o tio dele no correio. Turu, 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 turu. Branco. Branco. Branco é só a minha camisa. A camisa. Obediente. Toda vez que a Thelma me chama pra comer bolo lá na casa dela, eu vou. É verdade, é verdade. É verdade. Só pra comer bolo. E é engraçado. Concorda? Concordo. Pronto, beleza. E você aí em casa, fez a brincadeira? Se não fez, tenta fazer, né? E você vai ver o quanto é divertido. Vocês viram o quanto a gente se divertiu? Não foi legal? Foi. Foi. Só você me empurrou um bocado e fez. Eu fiquei com... Foi? Pois é. Mas eu gostei. Gostou? Eu fiz isso, ó. Isso. Mas é porque ele é boleiro. Ele gosta de bola. E assim, ó. Nessa brincadeira, só não vale você colocar a palavra. Que venha ofender. Que faça o outro ficar triste. Só coisa boa. Né? São coisas boas, né? Que vai ajudar o outro a ser melhor e melhor. Pode juntar a família, Dissa. Pode sim. Pra fazer. Faz todo mundo junto. Oprimiu. Isso. Todo mundo. Certo? Então assim, a gente... Viu, El? Né, El? Viu. E aí, no próximo domingo, a gente vai voltar a contar pra vocês a história de... José. E eu vou trazer... Sonhos. Tu vai trazer... A boca. Bolo? A boca. Olha. A bolo. Tu vai trazer o quê? Eu? Sim. Jujuba? Não. Tu só quer comer o bolo dos outros. É. Tem que trazer a pizza. O piquenique. É. A gente vai fazer o piquenique em dia. A Biotina. Tissa. Na próxima semana ainda, a história de José? É. É. Próxima semana. Próxima semana a gente vai estar pensando. É. Mas a gente... Mas é bom a gente ficar assim, ó. Imaginando o que será, o que será. O que será que os irmãos dele fez com ele? Será que aquele sonho que ele teve se tornou realidade? Então, criançada, no próximo capítulo, neste mesmo canal, neste mesmo horário, não perca. Uau. Toma do Júba. A história de José. Isso. Então a gente vai... É José da onde? De Jequiel, do Egito? Não. José que é filho de Jacó. Que segurou o anjo. Não. E que vai ser... É. Jacó que segurou o anjo. Foi Jacó. É, foi Jacó. Mas José vai ser do Egito. Ele vai tocar a música pra gente cantar, né? Vai. Outro dia vai. Vai. A gente vai trazer essa música na outra vez, viu? Pronto. Então a gente vai agora, né, orar o nosso Pai Nosso para encerrar. Fecha o olho. Vamos lá? Porque a outra vez ele não fecha o olho. Vamos lá. Todo mundo, ó. Você aí em casa, ó. Para um pouquinho. E a gente vai falar com o nosso Deus. Vamos lá? Vamos lá. Um, dois, três. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Asse na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos bebedores. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos o mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Até o próximo domingo. Com a história de... Os doze. Tchau. Vamos, o baba negra também, né? Legal, hein? Legal, hein? A CIDADE NO BRASIL